A palavra de Deus nos nossos corações Vamos após o que louvou, adorando o nome de Jesus Salve o amor da igreja, papai do Senhor Amém Para nós é um privilégio estarmos reunidos aqui nesta noite Para compartilhar um pouco da palavra de Deus Gostaria que vocês abrissem lá em Salmos Salmos 1 O que eu vou estar compartilhando é bem simples Lá falar sobre o andar com as pessoas de Deus Ou seja, nesses Salmos nós podemos ver Alguma orientação de Deus para com as nossas vidas No sentido de andarmos com o Senhor E uma coisa lá que fala muito forte Que não se ajunte na roda dos... Então a minha palavra é essa Ou seja, quando você se junta com as pessoas de bênção A bênção também vem para a sua vida E hoje eu estou sentindo essa bênção na minha vida Você está junto com os irmãos Essa palavra que eu queria deixar com os irmãos Amém 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 Vamos louvar o nome de Jesus Vamos adorar o Senhor Amém